E aí galera, beleza? Cara, eu dormi, acordei e o jogo teve um evento novo, Frost Fury. Vamos dar uma olhada aqui e ver como é que é esse evento, pra gente poder fazer. Os ventos frios de Valkyria varreram riachos sarguil... Nossa, sarguil de ano, cobrindo o harbor com um véu branco puro. A escassez de recursos mudou as apostas na guerra atual. Agora é cada dragoneiro por si. Prove sua superioridade, completando todos os desafios pra ser recompensado com o conjunto Strange Warden, dragão, paraway flows. Beleza, eu vou ganhar um dragãozinho branco de gelo, olha que legal. E essa mulher aqui, se eu completar a skin pra ela, se eu completar os desafios. Fazer 10 pontos de eliminação em caos, fazer 30 pontos de eliminação, 60... Nossa, é tudo novo modo caos, beleza. Então vamos jogar esse modo aqui, 17 dias restantes, beleza. Bora ver como é que é, mano. Quando eu achar a partida, eu volto. Achou! Foi rápido, hein? Beleza. Caos. Eu não tenho ideia de como que joga isso. Esse evento. Vamos ver como é que é. Beleza, mano. O que eu pego aqui? Vamos olhar o que é que o time vai pegar, né? Pra gente ver o que a gente pega. Eu gosto de jogar com ela, com a guarda-vento. Ela é suporte, ela tem a fumacinha. Porra, ninguém escolheu, mano? Vou escolher então. Os caras estão vendo o que o pessoal vai escolher. Acho que eu vou com ela mesmo, cara. Vou com ela e vou pegar trilha de fumaça. Beleza, trilha de fumaça, explosão, mina. Os caras pegaram... É, tem várias guarda-vento aqui no grupo. Tá chovendo pra caramba aqui, mano. Vambora. Quem tá assistindo o vídeo, tá? Curte e comenta, tá? Pro canal deixar de ser falido. Se quiser também. Se não quiser, só comenta. Canal falido. Ajuda também. Comentar ajuda. Vamos lá. Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Esse aqui tá vindo atrás de mim já, mano. Já taca o fumaça em tu, otário. Ih, mano. Eu tô com a... Agora que eu vi. O caos é cada um por si, então. Se o caos é cada um por si, eu vou só correr então, mano. Até a minha fumacinha voltar. Ah! Consegui. Beleza. Fumaça nos caras. Cara, tem alguém na minha cola. Eu não tô conseguindo sair. Tá. Vou sacar fogo nisso aqui. Passa por dentro daqui. Ai! Eu tô em terceiro, mano. Fuma fechada. Fuma fechada de novo. Corre! Vambora, vambora, vambora. Minha fumacinha vai voltar. Essa pessoa, seja lá qual for que tá atrás de mim, tá muito louca, cara. Ih, agora eu vou morrer. Agora já era. Ah! Agora já era pra mim. Não tem nem o que fazer mais. Hum, tô vivo ainda, hein? Nossa, não sei como eu tô vivo ainda. Eu não vou conseguir sair vivo, não. Nossa, cara. Ah, agora eu morri. Eu não tinha ideia que esse modo era assim, cara. Senão eu não tinha pego essa personagem. Tinha pego um personagem que mata. Deixa eu encher minha vida. Ah, morri antes, cara. Nossa. Desgraceira. Eu tô em último porque eu peguei um personagem que não mata. Ih, olha lá. Fui pra... Fui pra segundo. Beleza. Eu fui pra segundo do nada porque eu matei o cara. Ele provavelmente morreu pra minha fumaça, ele. Beleza. Continuar correndo. Que nem eu fiz antes. Mesma estratégia. So-pre-vi-ver. Me bufa. Vou pegar esses caras aqui, mano. Vou pegar quem estiver atrás. Vamos passar por aqui. E... Cadê esses caras? Vamos subir, mano. Deixa eu me bufar com magia que eu tô sem... Eu tô sem boost. Tô sem como correr. Vamos pegar... Eita, porra! Tem alguém na minha cola. Nossa, cara. Começou. Começou a perseguição de carro. Bem por baixo, otário. Ha-ha-ha-ha. Olha a fumaça que eu fiz ali, otário. Vai tomar fogo. Nossa, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Agora eu tô morto. Tendo o que fazer, mano. Hum. Nossa, tem que alcançar muito ponto nessa parada. Pra conseguir as paradas do evento. Ah. 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 Enchi minha vida. Vou matar esse cara. Vou te pegar, puta mãe. Caralho. Ele correu de mim. Desgraçado. Ah. Ah, a rodada acabou. Ah. Fiquei em quinto, né? Não foi tão ruim assim. Imagine Dragons venceu. Nossa, tinha grupo? Eu nem sabia que tinha um grupo fazendo isso, mano. Ah, Imagine Dragons era o cara, mano. Eu pensei que fosse um grupo. Que tinha um grupo. Que merda, mano. É, ele pegou um dragão que é matar DPS. Eu peguei a porra de suporte porque eu achei que fosse um modo comum. Mas na verdade não. É de kill essa merda. Beleza, então. Nossa, pouquíssimos pontos. É, eu tenho um ovo pra chocar. Vamos dar uma olhada. Pula. Pula isso aqui. Vamos dar uma olhada no ovo que eu tenho pra chocar. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Incubar. Opa. Ó. Esse é o calango esmeralda. Calango esmeralda é o nome dele. Bonitinho ele, cara Come pra caralho, né? Aqui eu preciso pegar três escudos pra esse calango esmeralda pegar nível 2, 3 Depois poder ser uma montaria Vamos jogar mais uma nesse modo? Dessa vez eu vou com DPS Opa, achou a partida Tava olhando a loja Vamos lá, agora eu vou de DPS Agora esses caras tão fodidos, mano, vamos lá Agora eu vou de espectro com mina Vou jogar bomba onde os caras pegam escudos Os caras vão explodir Vambora Bora Agora nós vai arregaçar É isso Vamos jogar uma bomba logo aqui Primeiro que passar ali pra pegar escudo vai tomar Opa, invisível Vai fora Vem cá, maluco Tá indo aonde? Toma fogo, cuzão Eu tô em primeiro Colocar uma bomba bem aqui, mano Ah, não tem como colocar mina onde tem Onde tem cura Isso é sacanagem, mano Como é que eu vou pegar os caras que tão morrendo? Pô, matei maisinho Ah, tem que correr fora Não consegui pegar Ah, morri Caramba, mano Por pouquinho eu não peguei o escudo ali e saí vivo, cara Esse cara Barbeiro Batendo na parede Eu não curti muito esse Marauder Essa classe Basicona Eu achei ele bem Assim Bem fraco, cara Ele tem Ele tem umas habilidades Que são legais pra caralho Mas tipo A mina não pode ser posta aqui Que merda, hein Pô, que invisível Vou pegar esse cara agora Toma Toma fogo Ai, me pegou Filho da puta Corre pro escudo Corre pro escudo Boa Boa, peguei três escudos Tô invisível Vou pegar a cura Por favor Deixe a cura para mim Vai morrer, otário Toma Toma Nossa, briga de dragões aqui, mano Bagunça Troquei a bomba Erra Ah Ah, não Porra Det Quem é esse cara? Quem é esse Det Ah, ele é Spectre também Spectre é extremamente quebrado, mano Ele é o mais forte do jogo no momento Na TPS, é claro Toma Toma, toma, toma Matei Joga uma bomba aqui Tô em primeiro ainda, hein Tô com nove, hein Será que eu consigo terminar essa partida em primeiro Ai, que engraçado Nossa, me derrubou no chão Caramba, mano Tem uns ataques que são muito fortes, cara Vou pegar escudo aqui Boa, entrei Ah, desviei Fica invisível Cara, que maluco chato, cara Quem é que tá atrás de mim? É você, desgraçado? Toma fogo Toma fogo Cara Que merda Tem alguém na minha cola, mano Perseguição policial Polícia 24 horas Nossa, cara O cara untou em mim Ele me marcou O maluco Foi esse cara Ele tava com o especial ativado, mano Ele me marcou E começou a me dar tiro De longe Filha da puta Vou pegar ele É, o nome dele é ele, né Que engraçado Filha, já fiz aqui a mina ali Cadê você, filha da mãe? Ah, eu vou terminar em terceiro dessa vez, mano Ih, eu matei um Cara ainda Eu matei um cara Eu fiquei em primeiro lugar Beleza Eu devo ter explodido a mina em alguém Em algum lugar Olha lá Primeirão Bom, a gente insere A gente insere esse vídeo Em primeiro, né É assim que tem que ser Caramba, hein Se você curtiu esse vídeo Dá um like aí, galera Olha só, mano Beleza Então, falou Tchau 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 Obrigado.